Uma discussão por causa de atropelamento de um cachorro, esse caso é de tirar o fôlego, viu? Resultou em um homicídio no fim de semana aqui no Vale do Rio Doce. O caso foi registrado na região de Caratinga, gente. Os criminosos continuam sendo procurados e o Miguel Braz agora vem contar os detalhes, essa história macabra, Miguel. Pois é, Roberto. Segundo a polícia militar, o atropelamento aconteceu há alguns dias. Porém, o crime, Wanderly Ferreira, de 41 anos, foi morto no fim de semana no córrego do Emboque, na zona rural de Caratinga. De acordo com a PM, ele estava na localidade quando um homem de 18 anos estava por lá também, que, segundo a PM, seria o causador do atropelamento. Então, os dois, vítima e suspeito, começaram o desentendimento. Nesse momento, o menor de 16 anos, que seria sobrinho da vítima, apareceu no local tentando apaziguar a situação. Porém, ele estava armado e acabou desferindo alguns disparos que atingiram Wanderly. A gente tem a participação do tenente da polícia militar, Renato Souza, que vai dar outros detalhes sobre este caso. Vamos acompanhar. A vítima teria jogado um copo de água no autor e esse autor, ele efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima. Então, essa vítima, ela perseguiu, mesmo após a ferida, ela perseguiu, correu atrás do autor, que efetuou um segundo disparo. Eles chegaram a entrar em luta corporal e, após essa luta corporal, o autor se desvencilhou da vítima e evadiu do local dos fatos. A vítima, ela foi socorrida por familiares até o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Contudo, ele já chegou no hospital sem sinais vitais e foi constatado o seu óbito. A PM continua em diligências, em rastreamento, para tentar localizar e apresentar esse autor para a autoridade de polícia judiciária. No local, complementando aí, no local também foi realizado o trabalho pela perícia, que compareceu lá no local do fato e realizou os trabalhos de ofício referente ao homicídio. O autor do fato, ele não foi localizado, que é o menor de 16 anos, que é parentesco da vítima. O outro indivíduo envolvido na discussão, ele relata que esse fato, referente ao atropelamento do cachorro, já aconteceu há vários dias. Contudo, ele negou que tenha sido ele que atropelou o cachorro. Pois bem, Roberto, uma história que começou com o atropelamento há alguns dias, infelizmente teve este desfecho triste, que foi a morte do homem de 41 anos. Portanto, o menor de 16 e o outro homem de 18 estão sendo procurados pela polícia militar. Eu volto com você.